Oi gente, meu nome é Sara Kaires, do canal Sara Kaires. Eu sou artista visual que trabalho com ilustração, pintura e papel machê e eu tenho um canal no YouTube justamente para mostrar os meus processos e também curiosidades sobre as técnicas com as quais eu trabalho. E eu estou aqui no Feito à Mão, a convite do Marcelo e da Márcia. Eles me conheceram através de um vídeo que eu publiquei em algum grupo do Facebook falando sobre o papel machê. O título do vídeo é 15 fatos sobre o papel machê. Eu vou pedir para eles deixarem o link aqui embaixo e vou pedir também que vocês se inscrevam no canal Feito à Mão se você não é inscrito e deem like nesse vídeo também. E se vocês gostarem do conteúdo que eu trouxe aqui, visitem meu canal Sara Kaires e se vocês gostarem, se inscrevam lá também. Eu resolvi trazer aqui para o canal um processo de retrato personalizado. E assim, esse processo de retrato personalizado são encomendas que eu recebo de clientes de retratos deles ou de pessoas próximas. Então, a Márcia e o Marcelo até deram uma dica assim do tipo Ah, faz algum projetinho, alguma coisa que tenha a ver com a gente e tal. E aí eu decidi fazer um retrato dos dois, da Márcia e do Marcelo. Para começar, eu pedi para eles que me enviassem fotos deles. E eu recebi essas fotos. E então, eu comecei o desenho, o projetinho. Fiz primeiro à mão. Então, eu vou mostrar para vocês basicamente como é. Eu gosto muito, gente, de misturar o bidimensional com o tridimensional. Quando eu vou fazer uma escultura, eu gosto muito de desenhar antes para saber a dimensão e como é que eu posso lidar com o tridimensional já com o projeto que eu já tenho no papel. Então, basicamente, eu vou produzir dois vídeos aqui para o canal. Um vídeo falando sobre o retrato personalizado. E o segundo vídeo vai ser transformar esse desenho em uma escultura. Então, eu espero que vocês gostem mesmo disso. Eu já tenho um estilo próprio que eu já venho desenvolvendo há algum tempo. Então, para mim, é bem fácil, assim, ver uma foto e desenhar o que eu vejo. Já é um trabalho de algum tempo e tal. Então, eu recebi a foto deles pelo celular, pelo WhatsApp. E aí, a partir da foto, eu desenhei o retrato dos dois, a lápis. Eu não sei se vai dar para ver no vídeo o traço a lápis, mas depois eu passo para a caneta Nankin e fotografo o arquivo para passar para o computador. E sempre quando eu faço o envio para os clientes, eu envio o arquivo digital. Tchau! Música 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 Depois que eu desenhei O Retrato dos Dois Lápis Eu levei pro computador Que é um programa De desenho digital que eu uso Que chama Illustrator Então eu basicamente redesenhei O que eu tinha desenhado No papel No computador pra poder colorir Então eu vou entregar essa ilustração De presente pra eles Mas assim, mostrando bem rapidinho Esse vídeo até vai ser curto Porque teve esse processo Do desenho, a lápis Aí agora tá rolando As imagens que vocês estão vendo Do desenho digital Eu uso o digital mais pra colorir E pra ver como é que fica Com a cor e tal Porque eu posso mudar várias vezes Sem ter problema de gastar material Se eu fizesse a lápis de cor Por exemplo, colorisse no papel Não teria como pagar E eu tinha que ficar redesenhando várias vezes também Isso é uma economia de tempo Então os meus retratos personalizados São esses aqui Eu basicamente pego a foto Desenho a mão E passo pro computador Como vocês viram E eu tô aqui muito feliz Pra mostrar o resultado final pra vocês Que é esse resultado E eu mandei pros dois E vocês se preparem Que eu vou transformar Esses dois desenhos Em esculturas de papel machê E eu queria avisar também Que eu recebi Encomendas desses retratos Se você quiser Pode falar comigo Por inbox Ou pelo meu site Eu acho que eles vão deixar Algumas redes aqui embaixo Também disponíveis Pra vocês visitarem E me aguardem no próximo vídeo Que eu vou ter mais novidades pra vocês E muito obrigada por esse espaço Bom, esse é o trabalho final De uma ilustração personalizada Eu pego os traços Que eu vejo Que são mais marcantes Em cada pessoa E tento passar pro meu estilo Eu não uso muito Muita textura Muita camada São desenhos com as linhas E com as cores chapadas E se vocês quiserem ver mais Sobre os meus trabalhos Você pode visitar também O meu Instagram E eu espero vocês aqui No próximo vídeo Pra ver a transformação disso Em uma peça 3D Que eu acho que É o mais fundamental Eu vou dar dicas também Pra vocês De como é muito importante Você ter um projetinho Desenhado Antes de começar Qualquer projeto Tridimensional Valeu galera Espero que vocês tenham gostado Tchau Tchau